Meu sonho é vir astrofísico e participar de uma missão Marte 1. Esse mesmo que você quer ir para a Marte é lindo. É um sonho lindo. A situação está boa, nós continuamos batendo. O tanto que a gente trabalha, a gente carrega esse povo nas costas, ué. A vida toda, meu camarada. Estou atraindo coisa ruim, eu sinto isso. Você acha que o papai ia ficar bravo se não pudesse jogar futebol? Fica firme, rapaz. Cuidado esse corpo aí, presta atenção no jogo. Você para de pressionar esse menino do jeito que você está fazendo. É namorada? Você acha ruim? Ele é para achar? Eu não peço nada para vocês, eu não peço nada nessa casa. Você está achando que eu chegar aqui e avisar que está indo? Você tem mãe, você tem pai, você tem irmão. Eu estou viva. Você é muito parecida com mim. Mais do que você pensa. O seu sonho é o mesmo, o papai? Não esquece de mim não, viu? Não é com a dele. Vai. A gente dá um jeito. E aí E aí E aí E aí Obrigado.